Dona Isabel, ei, ei Dona Isabel, diz pra mim, diz pra nós, que história é essa? De não se acabar com essa maldade, tá na hora de se acabar com essa maldade De mostrar para os nossos filhos o quanto custa a liberdade E mostrar pra eles a liberdade da favela e não da escola É Dona Isabel E sabe por quê? Porque, viva Zumbi, nosso rei negro Que cresceu lá em Palmares Viva a cultura desse povo A liberdade verdadeira Que já corria pros quilombos e já jogava capoeira Iê, viva Zumbi Iê, viva Zumbi Iê, rei de Palmares Iê, rei de Palmares Iê, libertador Iê, libertador Iê, do nosso povo Iê, do nosso povo Das nossas Cláudias das nossas caolinas marias de Jesus das nossas dandaras das nossas guerreiras das nossas aquatunes nossas marinhas nossas marias nossas mães nossas mulheres democracia sempre esse texto é do mestre Tony Vargas do Rio de Janeiro obrigada 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 Obrigada.